Pedro Barroso, 37 anos, tenho uma proposta para vos fazer embarcar aqui um pouco daquilo que acaba por ser a minha vontade de partilhar, aquilo que tem sido a minha vida, a minha viagem, o meu crescimento com altos e baixos, passando pela fase da adição, um processo de tratamento, de me imiscuir, de me conseguir trabalhar num lugar seguro, com 15 anos de carreira, 5 prémios para um melhor ator, em que muitas vezes a única coisa que eu queria era um abraço, era conseguir largar as minhas próprias emoções, um caminho onde vos irei partilhar que era muitas vezes mais fácil conceber e expandir as emoções de um personagem do que propriamente lidar com as minhas. Esse caminho, com muitos caminhos, entre Santiago Compostela e Japão, partilhar um pouco das minhas viagens e realmente partilhar aquilo que é a magia da vida, não existe um caminho só, não existe o caminho certo e hoje é aquilo que eu também posso partilhar com vocês, são tantas outras dádivas, mas acima de tudo, beber da vossa energia e partilhar com vocês aquilo que é uma história que para mim tem a ver com o Rinascimento Reborn, é o projeto que eu tenho para vos apresentar.